Olá, estamos no JBR News de feriado. Afinal de contas, hoje é dia 12 de outubro. Para católicos, o dia de Nossa Senhora da Aparecida. Para brasileiros, o dia da padroeira do país. E para as crianças, o dia de ganhar presentes. Enfim, um dia de feriado, mas que nós não deixamos de estar aqui para levar até você as informações que estão em Brasília. Porque Brasília não para nem no feriado. E lembrando a você que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, levando até você o principal fato do dia, até no feriado. Eu, Alexandre Jardim, junto com os meus colegas e jornalistas, Rodolfo Lago e Estevam Damásio, vamos hoje trazer análise do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Uma nova briga em curso. O ringue está montado. Fouques de um lado, Marco Aurélio do outro. E a disputa? Porque soltou o líder do PCC, André do Rap. Quem vai começar essa análise de hoje é Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo. Pois é, Alexandre e Estevam, nossos seguidores aí. Bom feriado para todo mundo. A gente já vinha falando aqui, já falamos algumas vezes que realmente a tendência no Supremo era que realmente, depois da presidência, da passagem da presidência para o ministro Fux, essas brigas internas entre os ministros do Supremo voltassem a se acentuar. E aí isso está, de fato, se verificando. Agora, sem dúvida nenhuma, essa decisão do ministro Marco Aurélio é uma decisão extremamente polêmica. O ministro Marco Aurélio pega e concede essa soltura ao traficante, André do Rap. E, enfim, quem é que iria imaginar diferente do que aconteceu? O traficante foi solto e imediatamente ele fugiu. Quem é que poderia imaginar que ele fosse ficar esperando em casa, quietinho e tal? Ele fugiu. Todo mundo imaginava que isso fosse acontecer. E aí realmente espanta que isso não tenha passado pela cabeça do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio alega que ele tomou essa medida porque realmente foi colocado lá no pacote anticrime uma emenda que dizia que, em casos de prisão preventiva, quando elas estivessem próximas de acabar, que precisava o Ministério Público fazer um novo pedido, renovar o pedido de prisão preventiva, se ainda não havia decisão. E realmente o Ministério Público não fez isso. A prisão preventiva ia caducar e, por isso, ele tomou essa decisão. Só que, antes, o ministro Fachin, com base numa situação muito parecida, tinha tomado a decisão oposta. Porque, bom, eu não sou jurista, nós não somos juristas, mas a gente sabe que é o seguinte, em casos de perigo para a sociedade, você não solta uma pessoa que represente um perigo para a sociedade. Então, o ministro Marco Aurélio foi só na letra fria da lei e deixou escapar um traficante. E isso é realmente muito complicado, não é, gente? É, complicadíssimo. E vamos também ouvir o que tem a dizer Estevão Damasco, porque, afinal de contas, Estevão, um líder da organização criminosa mais temida do Brasil, sair nem que fosse para passar o Natal em casa já era perigoso, não é, Estevão? Está contigo. Com certeza. Primeiro, bem-vindos a vocês que nos acompanham. Não há interpretação da letra da lei, a chamada hermenêutica para quem está cursando ou cursou o direito na faculdade, que possa atropelar o bom senso e o senso de justiça. Entre um réu e a sociedade como um todo, eu acho que o magistrado deve optar pela sociedade. Um réu que, sabidamente, pode ir contra a sociedade, pode trazer prejuízos para a sociedade, o magistrado tem que optar pela sociedade. Então, não há desculpas para, na minha visão, um erro grosseiro do ministro Marco Aurélio. Decisão judicial, eu acho que você tem que discutir sim, tem que cumprir, mas ela é passível de discussão, o magistrado é passível de erros, o magistrado não é um super-homem. Então, esse artigo 316 do Código de Processo Penal, que entrou aí no bojo do chamado pacote anticrime, mesmo limitando a prisão preventiva há 90 dias, podendo ser renovada, sob pena de se mostrar ilegal, no caso do André do Répe foi uma decisão absurda do ministro Marco Aurélio. Mas o que é preocupante para encerrar, meus caros, é o clima que agora toma conta do Congresso. Marco Aurélio reage com o fígado... Do Supremo, né, Estevão? Do Supremo, do Supremo. Marco Aurélio reagiu com o fígado, atribuiu a Fux o que ele chama de autofagia no Supremo. Enfim, o clima vai ficar o pior possível. Fux é o presidente da mais alta corte do país e conhecendo Marco Aurélio Mello, que reage, obviamente, de forma muito virulenta, esse clima pode azedar outras votações do plenário. É bem lembrado, Estevão. Até porque a gente sabe realmente que Marco Aurélio gosta de briga. Ele, nesses anos todos, agora virou um decano, mas ainda assim a gente o conhece justamente por tanto tempo, ele sempre foi das polêmicas e provocativo em muitas ocasiões. E Fux também, pelo que a gente já viu, não é de levar desaforo para casa. E a frase do Marco Aurélio foi realmente forte. Ele disse, a decisão de Fux é péssima para boa convivência. É uma frase pesada. Vai voltar aí o Supremo Tribunal Federal com muita movimentação durante essa semana. E, claro, a gente vai estar de olho. Mas vamos agora para uma outra coisa importantíssima, que é a aposta do dia de hoje. Volta a rubor para o lago. Qual sua aposta hoje, Rudolfo? Eu acho que não tem outra. Eu acho que a gente vai continuar nesse tema. É nesse clima, dessa disputa violenta entre o Fux e o Marco Aurélio, que vai se dar a continuação do julgamento sobre como será o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. Então, não podia ser pior o clima para tomar uma decisão tão polêmica e tão complicada quanto essa que vai ser tomada. Bem lembrado. Com você, Estevam Navarro. Além desse assunto, eu vou apostar rapidamente nessa possibilidade de, em janeiro, o recesso ser cancelado para que pautas importantes que deixaram de ser votadas possam ser votadas. a conferir, Estevam. E a minha aposta continua no meio ambiente. Ontem, mais uma vez, os noticiários deixaram claro outra atitude polêmica do senhor ministro Ricardo Salles, que resolveu jogar produtos químicos na Chapada dos Viabeiros, em Goiás. Enfim, levando para comunidades locais um problema seríssimo. Teve ontem já saída de membros das áreas de fiscalização. Enfim, a guerra no meio ambiente está fortíssima. E a minha aposta da semana é que o meio ambiente vai ter uma mexida. Ou então, não se sabe mais o que será feito nesse país. Encerramos o JBR News. Desta segunda-feira, dia 12 de outubro, feriado nacional. E esperamos você amanhã. Porque amanhã é dia normal. E nós, novamente, estaremos aqui. Mais uma vez, agradeço a sua preferência. E lembramos, estamos no site do Jornal de Brasília, também no site do Imagem e Credibilidade, e também no Spotify, para facilitar que você acompanhe os nossos conteúdos onde quer que esteja. Até amanhã! Tchau, tchau, pessoal! Um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.